As perguntas estão naquele outro link, né, Alcim? As perguntas, você vê no canto esquerdo aqui, tem a aba, é o terceiro ícone, tá Q&A, né, Quest, não sei, aí eu vou, eu não sei se é só como eu tô como moderador, na verdade, né, do moderador eu falo que eu tô com a ponte de seguir o podcast, aí eu vou selecionar as perguntas e vou jogando, aí eu, por exemplo, o Emerson jogou a pergunta dele aqui, se perguntou se todos aqui trabalham como analista de TI, aí eu joguei lá em cima e acho que aparece pra vocês aí a direita. Isso, exatamente. Então só essa aí. Ok, beleza. Bom, podemos começar então? Então vamos lá. Bom lá pessoal, então todos que estão aí sejam bem-vindos. A gente tá começando hoje o Security Cast, um videocast sobre segurança da informação, a parte de teste e penetração, pen-teste e computação forense. Vou convidar então cada um aí pra se apresentar, né, falar um pouquinho, né, pra quem tá nos ouvindo aí, pra saber quem somos nós, depois a gente passa aí pra discutir um pouco do assunto do tema da noite. Podemos começar aí com o Giovanni. Boa noite, meu nome é Giovanni. Respondendo a pergunta, eu trabalho como analista de TI, especificamente em infraestrutura, já há alguns anos, e me divirto um pouquinho com essa área de segurança. mais ou menos isso, pra não ficar muito extenso. Legal. Gustavo Martinelli, na ordem aqui. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou profissional de TI, trabalhei 15 anos com TI, mas agora eu sou advogado e me especializo na área de direito digital, tô aqui pra contribuir com uma visão técnico-jurídico dos temas que a gente vai abordar. Bacana, é, o Gustavo Roberto tá com problema no microfone, então eu vou falar por ele aqui, é, ele é um consultor independente de TI, trabalha na área de pentester também, é, e aí tá, tá com a gente aqui também discutindo sobre os temas da parte de segurança. O Alcion, tá contigo. Boa noite, pessoal, meu nome é Alcion, trabalho na área de segurança da informelação há cerca de oito anos, tenho algumas certificações aí, trabalho como construtor em segurança cibernética, enfim, esse é o review rápido aí, como todos fizeram. Legal. Bom, então, falta me apresentar, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor, pesquisador e consultor da área de segurança da informação e de perícia forense. Feitas devidas apresentações, vamos começar a falar do assunto da noite, que a gente escolheu aí de falar sobre a falha no código do OpenSSL, que deixou boa parte dos servidores da web vulnerável. A vulnerabilidade chamada de Heartbleed, um bug que foi considerado bastante severo na biblioteca de criptografia chamada OpenSSL. A falha, como a gente já tinha, foi bastante noticiado aí, permite o roubo de informações protegidas pelas criptografias nos protocolos SSL e TLS, que é bastante comum aí na internet para criptografia de comunicação, principalmente a parte de instalação de algumas VPNs aí. O bug, ele permite que qualquer pessoa na internet seja capaz de ler uma parte da memória dos sistemas protegidos e aí, como ele está lendo a parte de memória, ele acaba expondo uma série de informações, ou pode expor uma série de informações como senhas, chaves criptográficas e aí, inclusive, obrigou aí a muitas pessoas a terem que trocar suas senhas em relação a isso. Só lembrando que a falha não estava no protocolo em si, mas estava na implementação do protocolo. E aí, devido à importância, ao impacto dessa falha, o assunto do vidcast de hoje é o bug. Então, vamos, está aberto aí as discussões, quem quiser começar a fazer os primeiros contatos, bate-papo aí, fica à disposição. Quem se habilita? Opa. Bom, pessoal, vou iniciar então aí, né, falar uma coisinha, para tirar algumas dúvidas que muita gente tem, né, principalmente sobre o Ravid. Primeiro, para falar que o Ravid não é, e não é um vírus de computador. Muita gente já imagina, ah, o Ravid é um vírus, eu pego, eu baixo, faço download, não, ele não é um vírus de computador, tá? Muito menos um malware. Então, ele não é nenhum tipo desses maus, vírus, worms, etc. E não há falha que vai estar presente, por exemplo, aliás, é uma falha que vai estar presente no seu tablet ou no seu computador, muito menos nos seus telefones móveis, né, ele está presente exatamente nas páginas que tem o padrão de criptografia aí, utilizado nas versões OpenSSL, né, que é a versão utilizada 1.01, 1.01f e 1.02beta. Então, se eu tiver errado aí, por favor, me critiquem, me chutem, me chutem. Mas é, é isso aí, é isso mesmo, né. Basicamente, acho que me parece bastante com um buffer overflow, né, pela situação. Ele acaba lendo um pedaço da memória lá e devolve de volta para quem mandou. Olha, só corrigindo um pouquinho, essa falha do Heartbleed inaugurou uma nova categoria de buffer, não chega a ser um buffer overflow, é um buffer overread, você consegue ler por cima do buffer, na verdade, você não está atropelando a leitura na hora de você explorar essa falha. Exatamente, exatamente. É uma questão importante, até, como ele afetou muitos sites, deixar claro aí para quem está nos ouvindo, né, ou nos assistindo, que realmente é uma questão importante, a troca das senhas, né, de vários servidores, o próprio Google, eu recebi aqui alguns comunicados de alguns sites, até o próprio CGIBR mandou alguns e-mails avisando que era importante a troca das senhas, exatamente por uma questão de segurança, já que as senhas poderiam ter sido expostas no uso, naquele período em que eles estavam ainda com a exposição não corrigida, né, da biblioteca do OpenSSL. O mais interessante é que saíram um monte de notícias aí no mercado dizendo que a NSA já sabia desse bug há muito tempo, né, coisa de anos, e usou esse bug para espionar muita gente sem que ninguém soubesse. É verdade, esse bug aí, ele já tem em torno de dois anos já que ele existe, né, e inclusive, Gilberto, não sei se você pode deixar aqui, tem um pessoal fazendo uma pergunta, o Felipe Garcia, né, tirando a brincadeira aí do outro nosso amigo, como o usuário comum pode se proteger dessa parte aí, né, dessa falha? Bom, a principal proteção nesse momento agora é a troca de senhas, né, trocar suas senhas dos sites que você mais utiliza, principalmente sites de redes sociais, o Gmail, o Netflix, que estava na lista, né, o Yahoo também estava na lista com um site que foi, né, possivelmente atacado por esse tipo de falha, e trocar suas senhas, assim, o mais rápido possível, né, para poder ter uma proteção. Na verdade, não tem o que o usuário fazer no seu próprio computador, como o senhor falou, o que ele tem que fazer é, a falha estava nos sites onde ele acessa, por isso que ele teria que trocar realmente a senha. Só trocar a senha desde que o site já tenha corrigido o bug, não adianta nada trocar a senha com o site sem corrigir, porque a falha ainda existente pode capturar os dados sigilosos novamente. Exatamente, exatamente. Na verdade, hoje a maioria dos sites, até tem uma pergunta aqui do Samuel perguntando se todos já corrigiram esse erro, né, ou essa falha. Na verdade, a dissolução foi feita um upgrade, uma correção do erro, e foi feita um upgrade da biblioteca do UPSSL, e os sites imediatamente, né, pelo menos os sites conscientes foram lá e trocaram, fizeram upgrade da biblioteca e funcionou tudo, né, agora praticamente todos os sites já estejam corrigidos. Isso aqui. Pessoal, não sei se vocês notaram, mas eu não percebi muita transparência dos sites na utilização, em assumir que eles usavam o serviço, né, deixar claro que o usuário tinha que trocar, ou seja, uma comunicação direta com o seu usuário, para que ele trocasse a senha, porque eles estavam sim sendo afetados pela vulnerabilidade. Então, assim, é importante que as pessoas busquem saber se os sites que elas usam sofriam dessa vulnerabilidade e troquem a senha para que não possam vir a terem os dados furtados de alguma forma. É, ou, no caso aí, realmente tem alguns sites que meio que passaram por cima da falha, né, não quiseram assumir a falha. Alguns até foram honestos e falaram que, tá, realmente tinham, ou tinham chance de ter sido vulnerável, ou tinham estado vulnerável, e aí foram fazer a correção e avisaram, né, para isso. Tem aqui um comentário aqui do Cristiano Linusman, falando que é importante ressaltar que desde que o bug alerta, o bug alerta que as grandes empresas tiveram com os projetos open source, né, então os projetos open source aí seriam, foram, aliás, foram, né, os responsáveis por abrir isso aí, inclusive, né, que a descoberta mesmo foi detectada pela empresa, pela Google, pela finlandesa CodeNomicom, né, então elas que fizeram essa parte inicial da divulgação da falha. E aí, eu até vou colocar uma pergunta aqui para quem está assistindo aqui, pelas pessoas que estão debatendo também aqui no Security Cast, vocês acham que esse evento arranhou um pouco a imagem lá do open source, já que todo mundo falava que, ah, porque o código é aberto, então não vai ter vulnerabilidade, tem muita gente olhando o código, e aí por isso que não é mais seguro, vocês não acham que, de alguma maneira, meio que arranhou um pouco a imagem do open source? o que que vocês acham? É, exatamente foi até isso que foi comentado aqui pelo próprio Linux, né, que foi feita essa associação todinha dizendo que o open source, né, estava ligado. Bom, na minha visão, é, realmente é um grande problema quando a gente fala assim, ah, vou abrir o código e o pessoal fala que o código está aberto e devido a isso, vai trazer problemas porque conhecendo o código eu vou conseguir acessar mais facilmente, vou conseguir invadir, eu acho que isso é um mito, né, na verdade, independente da vulnerabilidade, ela está no open source, ou está no código fechado, enfim, eu acho que a vulnerabilidade ela vai estar presente em qualquer uma das aplicações, eu não vejo que vai trazer uma facilidade, vai facilitar de alguma forma, é, a pessoa conseguir achar um mecanismo de tentar burlar aquilo ali. É, é, assim, acho que, na minha opinião, acho que, de alguma maneira, arranhou um pouquinho a imagem lá do open source, mas, a gente tinha, tinha esse, um discurso montado para isso e acabou, de alguma maneira, ficando meio exposto nisso aqui, mas, nada que eu, que, assim, não é igual o software proprietário, por exemplo, mas, e a correção foi bastante rápida quando descoberta, isso é uma outra diferença que no código proprietário, normalmente, demora-se um pouco mais para corrigir o problema, né, é isso. Mas é verdade, o Gustavo Alberto aqui está colocando, é, exatamente essa questão de, que no Windows a segurança é por obscuridade, que, na verdade, você não sabe muito bem o que tem atrás, mas, na verdade, isso não é segurança, porque, ah, você nunca sabe quais são as falhas que tem no, no ambiente, ou no software, para isso. É, tem, na Marcão, é essa visão mesmo. A minha percepção em relação a isso, é muito bem o que o, o, que já foi dito, é, sendo um código vai ter falhas, independente de ser open, de ser livre, de ser proprietário, o que eu achei importante para os seus códigos, até da ideia de dizer que arranhou um pouquinho a imagem do tal, que é livre, é, que tornou possível, e outros pesquisadores identificarem a falha, já aplicar o, 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 H, de correção, e já avisar o pessoal que se envolve a biblioteca, sobre o SSL, e a correção ser bem rápida. É, é, não, no, no, eu, eu vejo isso como um, um aspecto benéfico em relação ao uso de profinho. E só para complementar uma coisa, é, eu tenho percebido que o nosso discurso está muito em cima sites. E se a gente for analisar direitinho, a biblioteca do Alive OpenSSL, ela é usada em outros serviços, além de sites com HTTPS. Como ele também suporta o TLS, você pode ver o uso dessa biblioteca em serviços de correio eletrônico, você pode ver as suas bibliotecas em criptografia de VoIP, você pode entrar as suas bibliotecas em vários apagas. Por exemplo, logo depois que foi descoberto que teve uma ampla divulgação dessas falhas da Alive OpenSSL, a Cisco lançou vários pets de correção de vários firmas de ativos dele. Provavelmente, provavelmente não, certamente, estavam usando pedaços da Alive, ou utilizando a Alive para conectar a filha da TLS de correio... É legal. É verdade, Giovanni. Eu concordo com o Felipe aqui, que falou que realmente nada é 100% seguro. Realmente não tem nada seguro, porque código, pessoas cometem erros, e erros acabam gerando falhas ou vulnerabilidades. Não tem muito como um pronto de correr. É para isso aqui. Legal. É só para comentar também, aproveitando aí o... O que foi falado de aplicativos. Realmente, os aplicativos, principalmente de pagamentos, que eles chamam LinhaPP, tanto da Apple, Google, Microsoft, sistemas, eles em si não foram afetados. Agora, se você utilizar aquelas fontes do Google Play, lá do Google, Android, é interessante você trocar sempre que eles realmente foram afetados. Os tablets que rodam Android 4.1.1 também, que estão vulneráveis até então, eles falam de um percentório que são cerca de 100 milhões de aparelhos que estão afetados com isso aí. Bastante coisa. Bastante coisa. Mas a alternativa, realmente, acho que ajudou também para botar meio que um freio de arrumação no mercado e as pessoas simplesmente veem que essa questão de segurança não é uma brincadeira, é uma coisa realmente importante e, como tudo está em digital agora, a gente está exposto realmente a essa questão de segurança, não tem onde fugir. Foi isso aqui. Legal. bom, alguém tem algum comentário? Não sei se você quer comentar, temos algumas perguntas aqui. O Cristiano até comenta aqui uma coisa interessante, falando sobre um grupo de empresas formada pelo Google, Facebook, Microsoft, Intel, Amazon, Intel, e ainda outras companhias, se uniram ao Linux Foundation para um projeto de melhoria da infraestrutura, segurança da infraestrutura, bem interessante. Ele complementa aqui, falando que cada um se monumentou a 100 mil dólares, é isso? Por ano. Para melhorar. Essa é a, bom, essa é a parte interessante, nesse, no caso, o Opensort acaba ajudando nesse item, todo mundo se reunindo em torno de uma de um objetivo, bem legal. O Gilberto, você comentou Nessa questão de ter arranhado Um pouco a imagem do open source Mas eu acho assim, exatamente por ser open E todas essas Grandes empresas, né, utilizando Esse serviço Quer dizer, se tivesse uma solução proprietária que fosse Mais eficiente, não seria Uma solução open source que estaria Em tantas grandes empresas Que tem serviços 24 por 7 Na internet, por exemplo É verdade A segunda pessoa acaba facilitando Esse tipo de reunião de várias Empresas em torno do software, se fosse o software Não ia acontecer isso A empresa dona do software tem que se virar Para poder consertar o problema Exatamente Realmente é verdade Uma pergunta aqui do Thiago Boas Que eu até colocaria agora Ele fala Por que a demora de quase 6 meses Para descobrir a falha Na verdade foi até mais tempo, né Já existe há uns 2 anos Essa falha é aproximadamente A demora Eu acho que E a questão dessa parte aí De falar de divulgação Tem várias coisas no meio Tem muita questão de interesse Quando a apresentante até comenta Em algumas aulas Você descobriu o pulo do gato em alguma coisa Dificilmente o pessoal vai lá e divulga Logo o que descobriu Ele vai explorar aquilo ali ao máximo E a divulgação começa interna entre as pessoas Que estão discutindo E tem conhecimento ali Depois isso vai se tornando público Até o momento que estoura a bomba Quando o pessoal conhece E tem também a questão Que falam que foi A NSA já tinha conhecimento E assim por diante Na verdade Tem um comércio De zero day De vulnerabilidades Também que vale Vale muito Uma vulnerabilidade Não divulgada ainda Vale muita coisa E aí acabam Comercializando isso Mas assim Logo que foi descoberto Que vazou A correção foi até rápida Foi coisa de dias Na verdade Que corrigiram o problema E os sites começaram a adotar A nova biblioteca Mas É que o Até o Gustavo Que existe um mercado negro Bastante grande De falhas Que paga Muito caro Por essas falhas aí Então Na verdade Fica aquela situação Quem descobriu Quer vender Aquela vulnerabilidade E depois Vai usar Para Depois que vaza As empresas Vão correr atrás Para corrigir o problema É por aí É isso aqui Alguém Quer comentar Mais alguma Questão Alguma Item Tem uma pergunta Do Gustavo Não sei se vale a pena Responder ao vídeo Mas está perguntando Para mim Em que momento Que ocorre a captura Do dado Está lá no chat Vou responder Ao procedimento Ela usa O Halfbeat Do SSL Que é meio Um kit Para não ter que ficar Reestabelecendo a conexão E por acaso Ela cair Esse halfbeat É uma troca de mensagem Mais ou menos o seguinte Eu mando uma string E espero receber a string De volta Só que no halfbeat Além da string Tem um campo de tamanho Então eu mando a string De cinco caracteres E coloco Um número De cinco bytes Para me responder Esse overreading Acontece E você manda uma string Nula E bota um campo De 64 bytes Daí o servidor Que está com Esse SSL afetado Ele vai pegar Os 64 bytes Da memória E te devolver A conexão Você faz isso Com Você faz Essa mesma Pergunta Uma desse Halfbeat Muitas vezes E você vai recebendo Logo De 64 bytes Da memória Do servidor Que está com a filha SSL implementada Você tem um dump Da memória dele E daí Você vai ter Chave de sessão Você vai ter senha Vai ter linha As informações Que estão na memória Daquele servidor No campo web E você vai conseguir Capturar isso tudo E processar Tem até aquela coisa Não é pela falha Que você vai descobrir A senha Mas pela falha Você pode Descobrir a senha É meio Uma encosta Até o Que foi possível Capturar Mas com O dump Da memória Do servidor Mais ou menos Isso Em linhas gerais Quem usa Linux Antigamente Era meio Que você está usando Extrins No carcórico E você vai receber O que está na memória Só para complementar O que é interessante Também Além dessa captura Como ela é feita Que você comentou Muito bem O problema é que O abuso da safalha Ainda não deixa nenhum Tipo de vestígio Informações incomuns Nesses logs Que o pessoal tem Então fica até complicado De saber Se houve algum roubo Ou muito ataque Ou não Se houve esse roubo De informações Ou não Para você conseguir Fazer uma mensura Será que meus clientes Foram roubados As senhas Por isso que o pessoal Está todo mundo Falando assim Pessoal Troquem as senhas Nós alteramos aqui A versão do nosso OpenSSL A moldamos agora Para a versão corrigida E agora altere sua senha Porque nós não sabemos Se ela foi roubada ou não Fica realmente obscuro Isso aí também Exatamente Ninguém tem certeza Se foi ou não foi espionado Mas na verdade Pelas possibilidades Fica todo mundo assustado E acaba a sugestão Que mude os meus As seus senhas Exatamente em relação a isso Mas o Gilberto Até inclusive Você como perito Se uma empresa Ela foi afetada Ela está Na verdade Ela tem medo De ter sido afetada Ela verificou Que ela possui a falha Existe alguma forma De detectar Que foi invadido E que foi Pelo menos assim Explorada Não que conseguiu pegar um dado Mas que a falha Foi explorada Por algum invasor Algum cracker Esse é um outro problema Gustavo Que não tem rastro O ataque Não deixa rastro No servidor Então Ele não Como faz parte do protocolo A situação Era uma falha E o protocolo Devolvia Não tem Muito rastro Para saber se foi ou não Atacado Se eu estiver errado Alguém me corrija Mas Só no momento É Só se ele estivesse monitorando A rede naquele momento Vendo que tem alguma coisa estranha Passando pela rede lá Mas Acho que é muito complicado Normalmente Se é uma coisa passada Que ninguém monitorou É difícil de saber Mas porque por exemplo Se alguém vier Ver Sofrer algum dano Moral Ou até mesmo material Na captura de senha E conseguiu descobrir Uma senha de banco Por exemplo Não que tenha sido afetada Pela Pela falha Mas que a senha Provavelmente seja a mesma A pessoa pode pedir reparação Agora como é que prova A culpa disso Exatamente Tem que provar Que a senha vazou Dali Porque a senha pode ter vazado De um monte de lugar O cara anotou Anotou em algum lugar O cara tem um quiloger na máquina O cara usou De uma máquina Pública Então é difícil Para provar Que realmente O vazamento Aconteceu Daquela máquina É bem complicado Tem que provar Para isso É verdade Temos mais uma pergunta Pessoal Nesse caso De todos os países Foram prejudicados Aliás Todos os países É Uma questão de Com pouco investimento Etc De tecnologia Eu não falo nem Que o Samuel Silva Está fazendo aqui Eu não falo Eu não chego a falar Nem em questão de país Não São todos Na parte web inteira Todos os serviços Que utilizavam Essa Utilizavam o PSSL Que está na versão Vulnerável Independente Do investimento De tecnologia Já que Para buscar Essa informação Como até Complicado Deixar ou não Registro Enfim Então Se tiver Essa vulnerabilidade Independente Do parque De tecnologia Que ele tem De segurança De infraestrutura Que ele tem Para salvar Guardar os equipamentos E a informação dele Vai realmente A informação vai Vazar A não ser que ele Faça a operação Para as novas versões Do OpenSSL Interessante Muito bom Mais algum comentário Alguma consideração Pessoal Sobre A falha Alguém quer fazer Mais um comentário Eu tinha anotado aqui Não sei quem ainda tiver Alguma curiosidade Para saber Se o site Que está acessando Ou se O serviço Que está usando Ainda é vulnerável A esse ataque Tem um site Chamado LastPass.com Heartbleed Ele é Um site Que você tem Um campo lá Que você coloca O endereço do site E ele diz Se o site Ainda está vulnerável Ou não Então quem tem A curiosidade Para saber Se aquele serviço Que está usando Aquele site Que está usando O seu serviço Se ele Fez a correção Ou ainda não Fez a correção Tem esse site Lá Vou repetir Então é LastPass LastPass.com Heartbleed Esse site Tem lá um campo Que você digita E vê Qual é Se o provedor Que você está usando O site Que você está usando Ainda não Corrigiu o problema Da vulnerabilidade É Para Mais uma informação Aí Fala assim Houve a Vulnerabilidade E teve um pessoal Que coordenou Uma resposta Para essa aí Então foi a MCSCFI Ela tomou a tarefa De informar Os autores Do próprio OPSSL Tanto de software Sistemas operacionais Fornecedores De solução Que foram Potencialmente Afetados Entretanto Até então A vulnerabilidade Encontrada E os detalhes Lançados Foram tomados De forma independente Também Por outras Outros fornecedores Outras pessoas Que foram descobrindo Também Foram trazendo Isso aí E trazendo Essa informação Para depois Para os usuários Desses serviços Na internet Fossem notificados Para tomar A ação necessária Que a gente já Começou aqui Das ações Que foram tomadas Isso aí Legal É Bom Ele está perguntando O Rafael Pergunta Que Essa falha Também pode roubar Cartões E outros dados Ou apenas Senhas Na verdade Rafael Pode roubar Tudo Na verdade O que tiver Na memória Lá do servidor Ele vai trazer Para o local Do atacante E aí Ele O que tiver lá Ele vai ter que dar Uma certa olhada O atacante vai olhar O que tem Conteúdo da memória Se ele deu a sorte Ou o azar Dependendo de quem Está olhando A sorte ou azar De estar ali dentro O número de cartão De crédito O número vai ser Informado para o atacante Isso aqui Ok O Samuel também perguntou Aqui Pode publicar o site Na comunidade Facebook Ah sim Eu vou colocar lá No site Pode deixar Lá na comunidade Do Security Cast Obrigado Samuel Pela Pela dica Aí o Felipe Também avisa aqui Que na Macafi Também tem Uma ferramenta gratuita Para isso Você coloca o domínio E diz qual é o site Que foi afetado Ou se já se protegeu Obrigado Felipe Pela dica também Do site da Macafi Tem a extensão Do Chrome Que coloca até um ícone Do lado Do coraçãozinho Você entra no site Que a versão do SSL Está dentro Da direção De problema Ele já te avisa Aí Se você está Nesse site Precisa ter cuidado Verdade Verdade Ele é bem lembrado Giovani Bem lembrado Tem um plugin Também para o Chrome Que faz isso Legal Beleza pessoal Alguma Alguma consideração A mais A gente pode passar Aqui para Para Próxima Item aqui Do nosso Security Cast Que são as Notícias De segurança Da semana O que vocês acharam De importante Na semana Que passou Nas semanas Que passaram Oi Desculpa Interromper Só mais uma Coisinha Aqui No meio Da nossa Discussão O Gustavo Roberto Postou uma Pergunta Se o cliente Que usa O OpenSSL Na versão Bugada Ele também Está afetado A vulnerabilidade E não tem certeza Do que eu estou falando Posso estar falando Uma bobrinha de todo tamanho Eu imagino Que é possível Se você construir Um servidor Capaz de explorar O blog do cliente E ler a memória Do cliente Partido da ideia De que o Redbit Do SSL Teoricamente Pode partir Dos dois lados Mas é uma coisa Que eu preciso Checar Certinho Pela lei Redbit Só para ter certeza Posso estar falando Uma bobrinha gigantesca Mas acabou Sendo uma boa ideia Legal Pro Samuel Que perguntou O site Que faz a checagem Está lá Já está Na comunidade No site Do Facebook Pode dar uma olhada Que eu já acabei De postar No site Obrigado Mas bem Bem colocado Lá A Giovanni Também Realmente A questão Acho que Tem uma última Pergunta Se a gente pode Respondê-la Não sei se Já esgotou Só para a gente Fazer essa última Pergunta Do Rafael Maggioli Se eu não me engano Pergunta Se essa fala Ele acessa Diretamente A memória Ou acessa O banco de dados Alguém pode Dar essa Resposta Só a memória Do servidor Que tem A Líbia SSL Apetada Não tem nada A ver Com o banco de dados Não Exatamente A não ser que você Use um SSL Para se conectar No banco de dados Mas aí É Exatamente Legal Algum comentário Mais Alguma consideração Senão A gente Podemos As notícias De segurança Da semana Então Agora Deixar livre Para quem Considerar Uma notícia Importante Cada um Considerou Que aconteceu Na semana Na área De security Quem quer começar Vamos lá Bem Posso Posso começar Então aqui Por favor Bom Eu tinha selecionado Aqui uma notícia Que me deixou Realmente Não surpreso Que já não esperava Mais muita coisa Diferente disso Mas Que realmente Foi Uma coisa Impressionante Para mim Foi aquela Revelação Do jornalista Do Glenn Greenwald Informações Lá Do Snowden Dizendo Da interceptação De servidores E roteadores Pelo governo Americano No trânsito Entre A fábrica E a entrega Para o cliente E eles Abriam as caixas Colocavam Spires Dentro dos Roteadores E dentro Dos servidores Depois Fechavam Cuidadosamente As caixas E mandavam De volta Para os Seus destinatários Então você recebia Uma caixa Supostamente Lacrada Pelo seu fornecedor Né Instalava lá Na sua Infraestrutura Achando que estava Seguro E na verdade Tinha uma verdadeira Cavalo de Troia Dentro do seu equipamento Acho que é uma coisa Realmente Que mostra Até aonde chegou A invasão Praticada pelo governo Americano Realmente Ninguém Estava salvo De coisa nenhuma Né Em relação a Essa questão do ataque E o mais Acho que o mais Surpreendente Disso tudo É que o próprio Governo americano Colocou uma série De restrições Em importações Dos equipamentos Da Huawei Exatamente Falando que a Huawei Estava fazendo Essa situação Estava colocando Lá nos Firmes Os equipamentos Spires Para monitorar O governo americano E o usuário Do governo americano O governo americano Impediu a Huawei De vender Os equipamentos Mas ele mesmo Estava fazendo A mesma coisa Com usuários internos E até externos Até internacionais Também é bem Impressionante O Gil Ele comentou Do Glenn Greenwald Ele lançou um livro Que chama Sem Lugar Para Se Esconder Eduardo Snowden A NFK E a espionagem Do governo americano Está sendo um livro Bem procurado E deve contar Toda essa história Não li ainda Mas já está Na minha lista Aqui para comprar Eu vi aqui A situação Inclusive Já tem os documentos Os anexos Do livro Já estão na internet Você pode baixar Os anexos do livro O livro parece Faz referência Para os documentos Então eles já liberaram Na internet Esses documentos Para você ler o livro Junto com esses documentos Parece bem interessante Está na minha lista Também aqui Para quem quiser O livro é assim Lugar Para Se Esconder Glenn Greenwald Isso Muito bem E aí Alguém com comentário Mais Tenho dois comentários Aqui Fala Primeiro comentário Só voltando ainda Para o assunto Do podcast Enquanto vocês Estavam falando Eu estava lendo A RFC 6520 E ela Que estabelece O RATBIT O RATBIT Do SSL Define que as mensagens Podem partir De qualquer lado Ou seja Aquela ideia Do cliente De um servidor Atacar um cliente Vulnerável Também é possível Então quem tem Linux Isso aí Convém E os smartphones Também Convém ficar preocupado Com a atualização E sobre notícia Essa semana Na verdade Semana passada Ficou fechado Os speakers Da RFC Com desse ano E tem muita coisa interessante Que está para Ser apresentada Então é melhor Ficar de olho agora Para ver Alguns terrores Pelo menos Nos textos Das apresentações Que aconteceram Na RFC Muito bom O Gustavo Alberto Aqui coloca Uma notícia Que ele achou Que é interessante O FBI Prendeu 100 hackers Estavam Linkando Máquinas Para Black Shades Mauer São Segundo ele Estavam lá Linkando As máquinas São botnets É isso Gustavo? É isso aí É por aí É isso aí Bom Legal Mais alguém Quer comentar Algum fato Interessante Da semana? Beleza Bom Deixar aí Para as considerações Cada um Considerações finais Alguém quiser Comentar Aqui Já estou agradecendo As pessoas Que acompanharam a gente Aqui no nosso primeiro Sequeiro Ticast E aí Obrigado Pela participação Pelas perguntas Pelas Ah tem uma última Pergunta aqui O que vocês Acham do treinamento O Felipe Também pergunta O que vocês acham Do treinamento De drones Para entrega De encomendas Do futuro A máquina Substituindo o homem Alguém quer comentar Sobre Sobre isso Eu acho Que isso é um ótimo Assunto Para o próximo Webcast Daqui a 15 dias Até informar Os nossos usuários Sobre isso também Achei interessante Como é que a gente Vai funcionar Já que é o primeiro Legal Bom Felipe Então você Ajudou a gente A fazer o próximo Security Cast Seu assunto Seu assunto aqui Já vai estar Reservado aqui Para quem quer Acompanhar a gente Aqui Na verdade O Security Cast Tem uma gravação Toda segunda-feira Na verdade Às segundas-feiras Às 23 horas De 15 em 15 dias Então a gente Já tem aí Um assunto Obrigado Eu Felipe Pela sugestão Para o próximo Security Cast Sobre isso aqui Valeu Então Bem Vou agradecer A quem nos acompanhou Quem mandou as perguntas Quem participou aqui Com a gente E aí Agradecer Os participantes O pessoal E vocês Gustavo Roberto Gustavo Martinelli O Sion E o Giovanni E aí Deixar agora aberto Para vocês Fazerem as considerações Finais Fiquem à vontade Um abraço Para todo mundo Quero encontrá-lo Daqui a 15 dias Se o pessoal quiser Propor Assuntos Igual O Felipe Falou Sobre os drones Só escrever para a gente Que a gente está discutindo E qual o e-mail de contato Que a gente pode passar Então Na verdade Gustavo Eu estava pensando No próprio comunidade Do Facebook Lá no www.facebook.com Barra seccast Pode Inclusive Gilberto Te cortando assim Acho interessante A gente vai pegar Essas ideias Que o pessoal vai mandar Até para colocar Com uma publicação Posterior A gente vai colocar Para a votação E as mais votadas Pelo pessoal A gente pode Deixar lá E vai ser realmente A gente coloca Uma votação De uma semana E na semana seguinte A gente faz A publicação De qual vai ser Já o nosso webcast Muito bom senhor Muito bom Bacana E esse seria o do drone Primeiro então Para botar lá Para a votação Ou a gente já fica com ele Não Vamos botar na votação Daqui a pouco Aparecem mais algumas Diferentes aí Mas a gente pode falar Também do drone Também Mas outras ideias Que aparecerem Durante a semana Então assim Acho que o caminho Para quem quiser Então interagir Com o SecurityCast Lá tem o Facebook www.facebook.com Barra SecCast Tudo junto S-S-C-C-A-S-T SecCast E aí Continuando então Deixa eu interromper Aí o pessoal As considerações E as finais Aí do pessoal Então eu vou agradecer O pessoal Então pela Pela audiência Como diz o outro Como disse o outro Pela audiência Pela paciência Pela contribuição Principalmente E espero vê-los Então dia 3 de junho Aí no nosso próximo Nosso próximo webcast Após decidir Qual que é o assunto E como a gente falou Eu até pedi Uma certa desculpa Já que é o primeiro Webcast Vão ter alguns erros Que vão acontecer E que a gente já espera A contribuição dos senhores Aí para mais para frente A gente corrigindo Isso aí Melhorar cada vez mais E trazer informação Para vocês Legal Mais alguém? Gustavo? Beleza pessoal Eu queria agradecer Realmente a participação Eu fiquei bem satisfeito O pessoal bem Participando Mandando perguntas Quem tiver alguma dúvida Também até De cunho Se tiver de cunho jurídico Pode ficar à vontade Que eu estou aqui Para tentar ajudar Legal O Gustavo Roberto Que está mandando Agradecendo a audiência E um happy hacking Para todos Olha pessoal Então obrigado mais uma vez Até o dia 2 2 de junho Segunda-feira Daqui a 15 dias A gente vai estar aqui de novo No Security Cast A partir de 11 da noite Um grande abraço a todos Uma excelente semana Para tudo mais Obrigado mais uma vez Pela audiência E como diz o senhor Pela paciência Falou Valeu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço